E a nossa prestação de serviço no programa Apirece Cabo Agora é De Féri. Leandro, muito boa noite, obrigado por sua presença, sempre muito elegante, muito gentil, muito boa noite. Boa noite, sempre uma honra, uma alegria imensa. Poder nas terças, juntos falarmos sobre aposentadoria. Boa noite a todos. Já tem consciência de quantas pessoas você ajuda toda terça-feira aqui? Neto, não tenho noção, mas são milhares. Se a gente for colocar em uma sequência tantas pessoas que a defere, obviamente o Leandro ali ajudaram, diretamente, aposentou, doem diretamente através da resposta, faça sim, orientando. É uma prestação de serviço digna de prêmio, viu Leandro? Sim Neto, muitas vidas, muitas famílias que foram transformadas através do nosso serviço. Fico muito feliz por isso, porque esse é o nosso objetivo. É aposentar, mas ir além, é transformar a vida. Muito bom. Nós estamos ao vivo e se você tiver uma pergunta, você pode fazer. Nosso WhatsApp é o 991-411-1048. O Leandro está aqui para responder, você que está em casa. A gente tem uma sequência, muitas pessoas participam, sabem que o Leandro vem, então as pessoas mandam as perguntas, tá bom? Diga, Maria. Vamos lá, começar com as perguntas de hoje, uma listinha aí. A primeira, a primeira já pode pôr na tela, para a gente começar, é do Simão, né? Olha só, está dividido em duas, porque ela é um pouquinho extensa, mas a gente vai ler para o Leandro. Simão diz o seguinte, tentei afastamento há anos atrás por problemas mentais, porém, a perícia não aprovou. Recorri, não aprovou. Anos depois que eu saí da firma, a mesma doutora que foi a perita que negou, me deu o diagnóstico de esquizofrenia paranoica, se contradizendo, diz ele, né? Exato, daí ele disse que semana passada, uma paciente do CAPS me disse que o Lula aprovou uma lei que agora pode afastar, mesmo já fazendo 40 anos desde a perícia. Isso é verdade, Leandro? Eu recebendo pensão por morte, posso receber também por ter doença mental? Uma pergunta bem interessante, é fato isso que o Lula aprovou, Leandro? Sim, Beto, o benefício que o Simão se refere é o amparo assistencial à pessoa com deficiência. Então, quem tem direito ao amparo assistencial à pessoa com deficiência? Aquele que tem uma deficiência. O Simão tem, já relatou na escrita dele que ele é deficiente. Porém, Simão, um detalhe aqui, aquele que recebe pensão por morte não tem direito de receber o amparo assistencial à pessoa com deficiência, o chamado loas do deficiente. Então, por um detalhe, Simão, o senhor não tem direito a receber o loas do deficiente porque é pensionista. Então, todos aqueles, Simão, que são pensionistas, eles infelizmente não têm o direito de ter o loas do deficiente ou o loas do idoso. Agora, Simão, caso o senhor venha contribuindo desde aquela negativa há anos atrás, aí sim a gente vai aposentá-lo por invalidez. Quer dizer, se ele continua contribuindo, daí ele tem o direito, é isso, Leandro? Eu tenho o direito, porque o loas do deficiente, Neto, é para aquele que tem uma deficiência, mas não contribui para o INSS. Neste caso, o benefício correto é o loas do deficiente. Agora, aquele que vem contribuindo para o INSS e é acometido, Neto, de uma incapacidade, neste caso, o benefício correto não é o amparo assistencial ao deficiente, o loas do deficiente, mas sim aposentadoria por invalidez. Então, Simão, o senhor não disse se vem contribuindo para o INSS, desde lá de trás, quando a perita negou o seu benefício. Se o senhor vem contribuindo lá de trás, tem sim possibilidade de aposentar o senhor por invalidez, porque a aposentadoria por invalidez pode ser acumulada com a pensão, Simão. Então, detalhe, o pensionista pode se aposentar por invalidez? Pode. Mas o pensionista pode acumular, receber um benefício junto com a pensão, que é o loas do deficiente? Não pode. Então, se o senhor não contribui desde a negativa, infelizmente o senhor não tem direito, porque é pensionista. Agora, se o senhor vem contribuindo desde lá de trás, sim, tem direito a se aposentar por invalidez e vai receber a aposentadoria por invalidez, mais a sua pensão por morte. Se não vem contribuindo, infelizmente não é possível, porque já é pensionista, Simão. Está aí, você tem a resposta exata do Leandro. Então, ao nosso querido telespectador, se estiver assistindo, manda para nós. Olha, eu estou contribuindo ou não estou contribuindo, que o Leandro já deu a dica aqui e como deve ser feito o que vai acontecer. Se ele quiser responder já, estou aqui à disposição. Então, por favor, Simão, se você estiver aí acompanhando, já escreve. Olha, eu pago ainda e tal. Escreva para nós aí, daí o Leandro já dá o direcionamento aí para você. Tá bom? Estamos ao vivo e aqui, assim, o Leandro responde você que participa conosco ao vivo. 991-411-1048. Tem pergunta chegando também. Mais pergunta chegando com a Maria. Diga, Maria, pois não? Tem muitas perguntas aqui para o Leandro. E vamos já abrir para a primeira, essa próxima, Leandro. É um áudio. Já pode colocar? Quem mandou foi o Dimas. Vamos ver. Pois não, Dimas. Vamos falar o Leandro ouvindo. Boa noite, Basta Capa Agora. Tudo bem com vocês? Boa noite, Leandro. Tudo bem? Boa noite. Deus fortaleça e cuba com o manto, todos vocês aí. Amém. É o seguinte, eu tenho uma filha que ela tem 16 anos. Será que eu posso começar a pagar para ela o carnê do INPS para ela? Boa pergunta. Boa pergunta. Já pensando aí, né, Leandro? Sim, importante. Dimas, amém. Que assim seja, conforme as tuas palavras. Dimas, vamos lá. No Brasil, a partir de que idade pode começar a contribuir para o INSS? A partir dos 16 anos de idade, que é exatamente a idade da sua filha. Então, o senhor perguntou, Leandro, posso contribuir? Ao meu ver, Dimas, não só pode, como deve. Então, uma vez que ela tem 16 anos de idade, pela lei brasileira, pela lei das aposentadorias, ela já pode começar a contribuir. Então, a resposta, Dimas, pode, posso contribuir para a minha filha? Leandro, pode, Dimas, pode sim. Porém, o correto, Dimas, é nós conversarmos no escritório, porque nós temos vários códigos para se contribuir. Nós temos o 1473, 1406, 1007, 1163. É bastante, né, Leandro? Tem uma infinidade de códigos que eu preciso de algumas informações a mais, Dimas, para saber sobre a sua filha, para saber qual é o código correto para ela. Mas a resposta é sim, ela pode contribuir porque ela tem 16 anos de idade. Então, no Brasil, Neto, pode pagar o INSS a partir dos 16 anos de idade. Se for menor aprendiz, já pode contribuir a partir dos 14. Vai valer, vai contar. Sim, menor aprendiz, gente, a partir dos 14 anos já pode registrar a carteira. Agora, para pagar no carnê, tem que ter 16 anos, que é a idade da sua filha, Dimas. Então, vamos começar a contribuir para ela. Me dê a honra de conhecê-lo pessoalmente no escritório, para que eu faça algumas perguntas a mais e a gente vai preencher o código correto para que ela não pague errado, né? Correto. Porque, infelizmente, acontece muito. E aí não tem o que fazer, né? Aí lá você vai ter uma dor de cabeça no futuro. Então, pode sim, Dimas. Me dê a honra no escritório, vamos conversar lá e nós vamos preencher o carnê corretamente para que ela pague e não tenha dor de cabeça futuramente. Coloca para nós o telefone no escritório. Está aqui, ó, aqui embaixo. 3377-0270. 3377-0280. São esses dois números que você pode ligar para agendar a consulta. Dimas, está aí o telefone para você e para as outras pessoas também que querem agendar um horário com o Leandro para poder conversar com o Leandro. 3377-0270. 3377-0270. Pois não, Maria? Várias perguntas chegando. Quero avisar o pessoal que está acompanhando também pelo Instagram, tá? Se você está assistindo a gente pela nossa live lá do Instagram, manda mensagem no WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. É o nosso WhatsApp que a gente fica com a lista, porque como é live, daqui a pouco ela some, né? E a gente não consegue mais fazer a sua pergunta. Então manda já no nosso WhatsApp para ficar arquivado aqui com a gente, tá? Vamos para a próxima pergunta de hoje. É do Luiz Fernando. Leandro, Luiz diz o seguinte. Fui aluno aprendiz por um período. Esse tempo conta na contribuição... Boa pergunta, hein, Luiz? Aluno aprendiz, o que seria, Leandro? Maria, aluno aprendiz tem duas possibilidades, tá? Quando tem o vínculo na carteira e quando não há o vínculo na carteira. Então, Luiz, né, Maria? Luiz? Luiz. Luiz, se houve o vínculo na carteira de trabalho, do tempo que o senhor foi aluno aprendiz, ele conta no tempo de contribuição? Sim, conta no tempo de contribuição. Então, se houve o registro na carteira de trabalho, vai sim contar no tempo de contribuição. Agora, se o período que o senhor foi aluno aprendiz não teve o registro na carteira, eu vou precisar de duas informações. A primeira delas... Tem como. Ajeita isso, né, Leandro? Ajeita isso, né, Atô? A primeira informação é uma declaração da escola ou da empresa, da instituição, que o senhor foi aluno aprendiz. Uma segunda informação, eu preciso saber se aquela instituição lhe dava alguma ajuda de custo, tá? De algum jeito, ou fornecia uma alimentação, ou fornecia um vale transporte. Isso é tudo prova para entrar no pedido, Leandro. Para entrar no pedido. Porque se houve o vínculo, Neto, não precisa de declaração e não preciso, Neto, da prova que havia ajuda de custo, etc. Então, se o vínculo está na carteira, Luiz, fique tranquilo que ele vai ser computado sem nenhuma complicação. Se não houve o vínculo, nós vamos precisar da declaração da instituição, mais uma prova de que a instituição te ajudava de algum jeito, tá? Ou te dava uniforme, ou te dava alimentação, um vale transporte, ou um valor em pecúnia, etc. Mas, em regra, sim, ele vai ser computado no tempo de contribuição. É muito difícil, Neto, nós não conseguirmos a defer, mesmo não havendo vínculo na carteira. Então, tudo indica que ele vai ter, sim, esse tempo computado na sua vida contributiva. Mas eu preciso saber, Luiz, se o vínculo estava na carteira ou não, para te dar uma resposta exata. Mas os caminhos são esses. O vínculo estando na carteira, tranquilo, não precisamos de nenhum documento a mais. Não havendo vínculo na carteira, nós vamos buscar essas duas informações, juntar na documentação e fazer valer na sua vida contributiva. Há caminhos, e obviamente que o Leandro, né, tem esse know-how para justamente descobrir qual que é o caminho mais correto para conseguir e dar o direito. Veja bem, quando o Leandro fala, né, que tem um caminho, tem que descobrir, é porque é de uma maneira legal, viu, gente? Que a gente não sabe, né? Por isso que tem que contar com o assessor previdenciário, tem que contar com o Leandro. São situações que a gente não sabe. Quer dizer, eu pago antes, pago depois, eu posso, eu não tive o vínculo em carteira, mas eu trabalhei, ou eu contribuí, não tenho mais a carteira, ou a empresa não existe mais. São inúmeras situações que tem que ter um assessor previdenciário para saber agir. E, obviamente, eu lhe aconselho a conversar com o Leandro, que tem um know-how, sabe de cor e salteado como as coisas são e como deve agir com a sua aposentadoria. Portanto, entre em contato, marca o horário, 3377-0270 ou 3377-0280. Mais perguntas? Pois não, Maria? Mais perguntas, mande você também a sua dúvida já sobre aposentadoria, ou você que está assistindo aí junto, né, com seus pais, seus avós, que provavelmente estão em tempo de aposentar, mande também a dúvida aqui pra gente, tá? Assim como fez a Anji. Olha que interessante a pergunta da Anji. Olha lá, Anji, chegou a sua vez, viu? Ela está dizendo o seguinte, Leandro, é possível receber aposentadoria em dois países? Mesmo tendo os anos de trabalho só em um país, eu tenho 30 anos de trabalho fora do Brasil e 61 anos e 4 meses de idade. Anji, é a querida. Perfeito. Anji, é possível se aposentar em dois países? Sim, é possível, porque o Brasil, ele tem acordo com vários países, acordo internacional de previdência social. Então, é possível? Sim, é possível. Porém, eu preciso de algumas informações a mais, como por exemplo, qual o país que a senhora residiu e trabalhou. A senhora não disse. Se eu não me engano, ela morou na Suíça, viu, Leandro? Anji morou na Suíça. Sabe, nós encontramos com a Anji uma vez no Delta, Leandro. Ela falou, quero conhecer vocês, assisto vocês todo dia, e ela nos contou que ela estava voltando da Suíça. Perfeito. Então, a Suíça, por exemplo, ela tem acordo internacional com o Brasil. Eu preciso saber também, o nome dela, Anji. Anji, eu preciso saber também se houve o vínculo formalizado corretamente, que eu acredito que sim, né, Maria? Então, eu acredito que provavelmente a senhora tenha tudo isso documentado. O trabalho no outro país não foi informal. Então, uma vez que a Suíça e uma vez que tem a prova do vínculo neste outro país, que é a Suíça, a senhora pode usar esse tempo aqui no Brasil? Pode, pode. Porém, só vai poder usar quando completar 62 anos, que já está logo aí, uma vez que a senhora tem 61 anos e alguns meses. Então, quando completar 62 anos, nós vamos buscar esse tempo da Suíça através da documentação que a senhora tem e averbar aqui no Brasil a senhora vai se aposentar por idade aqui no Brasil. Agora, para eu te responder se a senhora pode usar parte deste tempo para se aposentar na Suíça, essa informação eu vou ficar devendo, porque eu não tenho as regras da aposentadoria da Suíça. Mas aqui no Brasil, Neto, ela vai precisar só de 15 anos, tá? Ela disse ter 30. Isso. Então, vamos pegar um exemplo aqui que lá na Suíça ela tenha que ter 15 anos no mínimo de contribuição lá. Para se valer aqui. Aqui no Brasil é 15. Para se valer aqui. Aqui no Brasil é 15. Então, para a senhora aposentar, Angie, aqui no Brasil, a senhora vai ter que preencher dois requisitos. Ter no mínimo 62 anos de idade e no mínimo 15 anos de tempo de contribuição que pode ser em outro país que foi o caso da senhora. 15 anos. A senhora tem 30 anos lá. Então, nós vamos pegar 15 desses 30 usar aqui no Brasil e se a senhora puder usar esses 15 esses 15 que restaram na Suíça aí a senhora vai aposentar na Suíça e no Brasil. Mas essa informação eu não sei porque eu não sei as regras das aposentadorias da Suíça. Mas eu vou... Ela dá uma passadinha lá, né? Sim, sim. Porque o tempo aqui no Brasil não precisa usar os 30 ela pode usar 15, né? Correto. Quer falar algo? Não, eu acho que é excelente. Você está dando uma informação que ela vai aposentar tanto lá como aqui. Olha que maravilha que é isso. Sim, sim. Exato. Porque aqui ela vai precisar usar somente 15 anos. Bom. Como vai sobrar 15, Angi, pode ser que possa usar também na Suíça e a senhora vai aposentar em ambos os países. Estou à sua disposição. Conte comigo sempre. Estamos ao vivo aqui, Leandro, dando a informação que você precisa para se aposentar. Pois não, Maria, diga. Vamos lá para a próxima dúvida. Você também já pode mandar a sua aqui através do nosso WhatsApp. Eu ligar também, pode deixar a pergunta que a Ana anota no fixo, tá? Patrícia também está com dúvida sobre a aposentadoria. Ela diz o seguinte, tenho 49 anos de idade e 23 anos de contribuindo. É mais vantajoso me aposentar por idade ou por tempo de contribuição? Aí, Patrícia. Patrícia, essa é uma pergunta muito importante, Leandro, porque a aposentadoria, Patrícia, é uma vez só. Então, a senhora está correta em procurar a melhor modalidade para se aposentar. Porque se aposentar numa modalidade errada, não há possibilidade de trocar. Não mexe mais, hein, Leandro? Não mexe mais. Então, está correta em procurar se aposentar bem. Patrícia, pelo seu tempo de contribuição e pela sua idade, a senhora vai se aposentar somente por idade, tá? Com 62 anos de idade. Dei a dois anos de idade, exatamente. Com 62. Agora, eu não sei se tem algo mais além desses 23 anos. Por exemplo, se tem tempo insalubre, se a senhora trabalhou exposta a um agente nocivo à sua saúde, como, por exemplo, um ruído acima do permitido por lei, esse tempo que trabalha-se em ambiente insalubre, aumenta, no caso da mulher, em 20%. Então, não sei também se a senhora trabalhou, por exemplo, no campo, quando criança, que nós podemos também averbar esse tempo de campo no tempo urbano e aí fazer com que o seu tempo de contribuição aumente. Mas, se for somente 23 anos de tempo de contribuição e não trabalhou exposta a um ambiente insalubre, nas novas regras das aposentadorias aqui no Brasil, a senhora se aposenta somente por idade com 62 anos de idade. Então, no seu caso, não há possibilidade de se aposentar por tempo de contribuição, a não ser que tenha esses fatores, essas questões que eu tratei aqui, que eu até peço, se a senhora puder me dar a honra de nós conversarmos pessoalmente no escritório. Mas, para não deixá-la sem uma resposta, qual que é melhor, Leandro? Tudo vai depender, Patrícia, do tempo de contribuição, da idade, bem como de como se contribuiu no decorrer da sua vida contributiva. Então, depende muito, tá? Precisa fazer os cálculos e é isso que a gente faz lá no escritório. Quando o cliente nos procura, a gente vai fazer os cálculos em todas as modalidades. Para a senhora ter uma noção, aposentadoria por tempo de contribuição, nós temos no mínimo cinco modalidades na chamada por tempo de contribuição. Nós temos aposentadoria por tempo de contribuição na regra por pontos, aposentadoria por tempo de contribuição, pedágio 100%, pedágio 50%, idade mínima progressiva, especial e etc. Então, só na chamada por tempo de contribuição, nós temos várias modalidades. E é isso que a gente faz no escritório. A gente vai fazer o cálculo, né? Aquele que dá a honra de ir na Deferi, ele vai sair de lá sabendo dia, mês e ano que ele vai se aposentar em todas as modalidades e bem como o valor em cada uma delas. E aí ele vai pensar com calma e vai ver em qual delas que ele vai optar e se aposentar. Então, Patrícia, vendo o seu tempo de contribuição e a sua idade, a senhora se aposentará somente por idade, com 62 anos. No seu caso, não vai haver possibilidade da chamada por tempo de contribuição. Mas me dê a honra no escritório, quem sabe a gente ache um tempo a mais lá e aí sim vai abrir a possibilidade da senhora aposentar nas duas. E abrindo esta possibilidade, eu vou fazer os cálculos nas duas. E a senhora vai saber qual é a melhor opção, se aportempo e ou se aporidade. Estou à sua disposição. Ô, Leandro, deixa eu perguntar pra você, a Alemanha também tem essa parceria com... A Alemanha tem também. Ah, que bom, fiquei feliz agora. Itália. Trabalhei seis anos na Alemanha. Opa, bom, Neto. Isso é bom porque... Seis anos, eu e a Maria. Seis anos deu, né? É. Cada tempo a mais... Neto, pra você usar um tempo de outro país, você só pode usar na chamada aposentadoria por idade. Então, por exemplo... Vai contar, então. Vai contar, na por idade. Então, por exemplo, quem vai se aposentar por tempo de contribuição? Pode usar um tempo de outro país? Não. Só pode usar na modalidade chamada aposentadoria por idade, que no seu caso é 65. 65, perfeito. O que isso vai influenciar positivamente na minha aposentadoria? Cada ano a mais, você vai ter um acréscimo de 2%. Olha que beleza. No valor da aposentadoria. Uh, vai ficar feliz. Como você é bom de conta, 7 vezes 2... É que é 14. 14. Então, você vai ter um aumento de 14%. Agora eu fiquei feliz. 14% a mais, Maria. Ui, rapaz. Agora até pra comprar a geladeira que você queria. Só quando aposentar. Agora não. Agora não. Agora não. Agora não. Agora não. Poder usar só quando você completar 6 a 5. 6 a 5. 6 a 5. Como você tá com 42... Eita, passou por tempo aí. 42, eu tenho de TV. De TV 42. Tô quase lá. Tô quase lá. É muito bom conversar com o Leandro, né? Você tá em casa e sabe disso também. Você não tem 42, né? Já tive. Sério? Tenho. Aqui dentro tem 42, tem 49, tem 50. A Maria tá com 35. A Maria tá. A Maria tá. Cabe, ué? Falar que tem 15, tá aí também. Ué? Já, já. Tá tudo dentro. Tá tudo na gavetinha, Leandro. Não tem, Neto. Você tá bem. Tá bem. Tá conservado. Ah, meu Deus do céu. A TV que engana. Vamos ver o pessoal que foi na Defere? Tem a fotinho aí. Registro de quem foi na Defere. O Amarildo com o Geirro Antônio. É isso mesmo, né? Se o Antônio se aposentou, tá com a Lia ali, ó. Sim, o Amarildo, o Amarildo, Neto. O Amarildo, o Amarildo. O Amarildo que se aposentou, exatamente. Legal, legal, muito bom. Ó o Luiz. Luiz com benefício concedido também, Neto. Legal, aposentado. Rita, foi com a amiga. Foi com a amiga Ana. A Ana que intermediou toda a documentação. Então parabéns pra Ana também. Ó o Sebastião e a Aparecida. Aparecida se aposentou, Leandro. Aparecida, muito bem aposentada, Neto. Show de bola. Você pode estar nessa fotinho também, a fotinho da alegria. Você pode estar nessa fotinho, feliz da vida. Se você tem dúvida, entre em contato com a Defere, viu? Pois não, Maria, diga. Eu só vou avisar aqui que a Patrícia, que você respondeu agora há pouco, tá assistindo lá. Ela falou que já até marcou a consulta, viu, Leandro? Só tá esperando chegar a data. Legal, legal. Perfeito, que bom. Ela vai lá sim. Vai ser uma honra conhecê-la. Obrigado pelo carinho. Muito bom. Leandro, mais uma vez, obrigado. Até terça-feira, né? Até terça, querendo Deus, Neto. Estaremos juntos. Obrigado. Obrigado, gente. Boa noite. Valeu. Defere no programa Pira Se Acaba Agora. BAS. Boa noite. Bom dia. . . . . Tchau, tchau.